Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de biossegurança e ergonomia, continuando a falar sobre os riscos, né? Sobre os seus agentes. Falamos sobre o risco físico, falamos sobre o risco químico, risco biológico, e agora nós vamos falar sobre o risco ergonômico. O que significa o risco ergonômico? Significa aquele risco relacionado ao trabalho, ou seja, aos estressantes ocupacionais que podem levar um trabalhador a um determinado problema de saúde. Então, nós temos alguns problemas associados, né? Que hoje a literatura tenta separar, digamos assim, em duas vertentes, né? Aquela vertente mais física, mais mecânica, mais biomecânica, e aquela vertente mais psicológica, mais cognitiva, que é muito difícil separar, na verdade. Entretanto, já são bem evidenciados na literatura essas duas situações associadas a problemas ergonômicos, tá? Então, vamos lá. Quem são? A síndrome de burnout, que vem do inglês, né? Ou seja, a queimação, a síndrome do esgotamento do trabalho, e nós temos também o dorte, ou os dortes, que significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Então, a síndrome de burnout está mais vinculada com a situação psicológica cognitiva, já os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, de uma ordem mais física, mecânica. Só que, muitas vezes, uma acontece em virtude da outra, né? E quais são, então, os agentes de risco, já que estamos falando sobre os agentes de risco de todos os riscos da biossegurança, para estes acometimentos ocupacionais. A questão da relação com pessoas, a questão dos mobiliários, onde os trabalhadores têm que utilizar para a sua atividade laboral, como cadeiras, mesas, manipulação de objetos, locomoção, deslocamentos. A síndrome de burnout, a relação com pessoas, o atendimento a diversas pessoas, né? Independentemente de sua classe social, independentemente de cor de pele, de sexo, de faixa etária. Ou seja, lidar com muitas pessoas, ou lidar com fatores estressantes em pessoas, está vinculada com a síndrome de burnout. Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, vinculado com mobiliários, vinculado com repetitividade no trabalho, enfim, isso vai depender também, claro, de cada atividade laboral. Bom, a síndrome de burnout, né? A síndrome da queimação, a síndrome do esgotamento profissional, esse burnout é uma expressão em inglês, tá? Começa até muitas, muitas vezes, para muitos autores da literatura, em relação a que parece que é uma dedicação acima do normal, parece até mesmo que esse trabalhador trabalha demais. Mas, na verdade, essa dedicação exagerada, ela pode levar a esta pessoa a uma síndrome, como a síndrome do burnout, onde a questão da realização pelo sucesso profissional, a questão da dedicação exacerbada pelo trabalho, se torna uma frustração. Então, o que começa com uma satisfação que começa pelo prazer ao trabalho, torna-se uma frustração, principalmente pela questão de o desempenho não ser reconhecido, a valorização pelos seus superiores, ou seja, o desejo de realização profissional começa a se tornar um problema psicológico, uma questão de compulsão, muitas vezes. E por isso que a literatura fala nos estágios da síndrome de burnout, como, por exemplo, necessidade de se afirmar, a dedicação intensificada, parece que, tudo é trabalho, parece que ninguém mais consegue fazer o trabalho se não for a própria pessoa, inclusive, em algumas situações, em estágios da síndrome de burnout, a detecção acontece, até mesmo com descaso de necessidades pessoais, se alimentar, descansar, até mesmo uma questão social, como sair com os amigos, até mesmo com a família. Tudo isso começa a perder sentido, porque o trabalho está acima de qualquer situação. Então, o que acontece? Os estágios ajudam a entender como essa síndrome, então, se interpreta. Até, inclusive, em estágios mais avançados, a reinterpretação dos valores, como, por exemplo, isolamento e até a questão de fugir de conflitos. A fuga de conflitos também é um estágio bastante evidente em relação ao trabalho. E tudo começa, então, a se transformar numa desvalorização. Lazer, casa, amigos, tudo o que vale é o trabalho. E temos outros estágios também que ajudam a identificar essa síndrome, né? A questão do cinismo, até mesmo a questão da agressão, seja ela verbal ou física, a mudança de comportamento, a despersonalização. Ou seja, algumas doenças associadas podem estar presentes, como depressão, questão de desesperança, até mesmo cansaço. Então, até em situações mais extremas, a vida perde sentido, como colapso físico e mental. Então, é necessário aí já a intervenção de profissionais da área da saúde, como médicos e psicólogos, para poder conseguir ajudar, auxiliar esse profissional da melhor maneira possível. E existem profissionais que estão mais susceptíveis a estas situações ocupacionais, como assinamento e burnout, como, por exemplo, enfermeiros, os próprios médicos, professores também, que estão mais susceptíveis ao desenvolvimento da síndrome de burnout. Então, é preciso bastante atenção, porque é um acometimento vinculado ao risco ergonômico, né? Ainda falando desses acometimentos ocupacionais, nós temos os distúrbios oxomusculares relacionados ao trabalho. Então, o médico, ele pode diagnosticar, o médico trabalha, um quadro de dorte, o que abrange uma série de afecções, e esses distúrbios estão relacionados com o mal funcionamento do corpo humano, dores, sintomas, que não necessariamente apresentam um quadro de lesão, mas um quadro de desfuncionalidade já está relacionado aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Essa imagem que vocês estão vendo está relacionada a instrumentos que ajudam a detectar sintomas de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Existe um artigo validado de Pinheiro, Trócoli e Carvalho, em 2002, que é um questionário onde o trabalhador, ou aquele que está sendo entrevistado, dentro deste mapa corporal, ou seja, as regiões, cabeça, cervical, ombros, região torácica, cotovelos, antebraços, região lombar, punhos, mãos, coxas, joelhos, pernas e tornozelos e pés. Ou seja, de cima a baixo, regiões mais específicas de acometimentos de dores, onde o trabalhador assinala que existe uma dor nesse local e ainda qual é a severidade dela, de leve até intensa, colocando aí numa escala que a gente chama escala visual analógica, a EVA, de 0 a 10 sobre a intensidade da dor. Porque muitos trabalhadores têm dores em muitas regiões, mas essas dores são mais leves. E tem trabalhadores que têm dor em uma região específica, uma ou dois, mas essas dores são intensas. Então instrumentos como esse auxiliam também a detectar problemas ergonômicos, problemas ao risco ergonômico, como por exemplo os DORT. Já o risco de acidentes, na verdade, é uma compilação de todos os riscos até agora explicados. Então qualquer fator que coloque o trabalhador em situação de perigo, que possa afetar tanto a sua integridade quanto a de todos os envolvidos, o seu estar bem físico, o seu estar moral, podem ser considerados como risco de acidentes. Então, por exemplo, máquinas, equipamentos sem proteção, falta de manutenção, risco iminente de incêndio, de explosão, mobiliários inadequados que podem causar um acidente, como quedas, até mesmo o armazenamento inadequado, que também pode levar a uma explosão, um vazamento, algo que possa colocar em risco a saúde das pessoas, imprudência, negligência do trabalhador, entre outros fatores. Tudo isso é considerado, então, um risco de acidente que pode estar atrelado e geralmente está com os outros riscos físico, químico, biológico ou ergonômico. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.